Eu penso que alguns de vocês, se não os adultos, algumas crianças, são solidárias a mim nessa manhã, com essa gripe que chega para detonar a gente aí, né? Dar uma machucada boa na gente, e a gente custa recuperar, ganhar ânimo de novo. Então, estou com esse quadro aí. Fique tranquilo, eu fui ao médico sexta-feira, o médico disse que não é Covid, não é influência, não é HN1, mas também não diz o que é, né? Não é isso, não é aquilo, mas também não diz o que é. Às vezes diz que é uma virose, mas dessa vez nem isso ele disse. Nós estamos expondo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu penso que em mais duas abordagens nós vamos terminar a exposição. Então, hoje o nosso texto, é um texto que está no capítulo 3, versículo 6, ao versículo 15. Como a igreja deve tratar o faltoso? Como a igreja deve tratar o faltoso? A gente, quando está trabalhando a exposição sequencial de um livro, tem aqueles textos assim que a gente vai chegar neles e a gente olha e fala assim, gente, mas qual a importância desse texto para essa situação que nós estamos vivendo? É de instruir, de alertar, de mostrar os caminhos, de dar diretrizes de como nós devemos cuidar uns dos outros enquanto comunidade, enquanto membros da igreja do Senhor. Pense numa apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, repertório maravilhoso. Naquela apresentação será apresentada um repertório da trilha sonora de filmes. Eu gosto, eu pelo menos gosto. Fico aguardando aí para que o Marcos me diga quando terá uma para eu participar. São vários instrumentos, instrumentistas de altíssimo nível, que vão abrilhantar aquela noite. Mas, de repente, por alguma situação, um instrumentista quebra a harmonia. O leigo, como eu e você, talvez não nota, não percebe que houve uma quebra da harmonia. Mas o maestro, aquele que está conduzindo, que tem o ouvido apurado, sensível, ele percebe que algo saiu da trilha. Que algo aconteceu ali. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, nesses versos que nós vamos ler, ele tem dito aqui que há crentes que estão fora do alinhamento, que estão fora da trilha. E por três vezes o apóstolo Paulo usa a palavra desordenadamente. No versículo de número 6, ele usa. No versículo de número 7, ele usa para falar que ele não viveu desordenadamente entre a igreja. E no versículo 11, ele usa novamente esse conceito. Vamos ler o verso 6 até o verso 9. Depois a gente dá continuidade à leitura do texto, que diz assim. Nós vos ordenamos, irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitar-des, diz a palavra de Deus. Para lidar com o faltoso, o apóstolo Paulo, ele faz aqui nesse texto, do verso 6 ao verso 15, uma recomendação, uma observação e uma orientação de como que a igreja deve tratar o faltoso. Vamos ver a recomendação que Paulo faz, que consta nos versos de número 6 até o verso de número 9. Veja só que o que está acontecendo aqui, é que algumas pessoas que são chamadas aqui de desordenados, que são chamadas também de pessoas que intrometem na vida alheia, que numa tradição poderia ser chamado também de vadios, pessoas que vivem uma vadiagem no seio da igreja, essas pessoas tinham deixado as suas ocupações vocacionais, pararam de trabalhar e estavam ali se aproveitando da generosidade das pessoas. Talvez, alguns estudiosos, eles vão pontuar que talvez essa inatividade dessas pessoas que são chamadas aqui de desordenados, de vadios, de intrometidos, se dá ou está acontecendo, estava acontecendo por duas razões. A primeira é que eles perceberam que essa igreja tinha um amor fraternal que se materializava. Então, essas pessoas, olhando para esse amor, esse cuidado, e Paulo fala o tempo todo que essa igreja é uma igreja que tem um amor fraternal consistente, eles então interrompem e passam a viver à custa dessas pessoas. Uma outra possibilidade é no que diz respeito à vinda de Cristo. Já que a vinda de Cristo está prestes, então vamos interromper o trabalho. Algumas pessoas pensam que talvez esse fosse o principal motivo. Eram crentes, portanto, que tiravam proveito da boa vontade da igreja, do amor da igreja, para viver na ociosidade. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer aqui e fala, olha meus irmãos, nós demos um exemplo para vocês aí. Nós tínhamos até o direito de reivindicar que vocês cuidassem de nós. E nós não fizemos isso, e não fizemos isso por duas razões, para não sermos pesados a vocês, e para deixar um exemplo para vocês. Então, esse modo como vocês estão vivendo, ele não condiz com a vida cristã, ele depõe contra a vida cristã. Ele é um mau testemunho, é um péssimo testemunho para a sociedade, e isso traz um peso para os irmãos. Você deve se lembrar que as igrejas da região da Macedônia, não eram igrejas ricas, eram igrejas que tinham dificuldades, eram igrejas bastante atuantes, essa aqui, então, é uma igreja muito atuante, mas eles não tinham tantos recursos como em outras regiões. Logo, Paulo, então, nessa recomendação, vai mostrar que uma medida, a enérgica precisa ser tomada. Qual é a medida? Ele diz o seguinte, que vos aparteis de todo irmão, que vocês se apartem desses irmãos, se afastem desses irmãos. Irmãos, uma coisa é quando nós deparamos com pessoas no seio da igreja, e essa possibilidade existe, é quando pessoas, por um motivo de doença, por um motivo de idade, por uma impossibilidade de continuar exercendo a sua vocação, que não pode mais trabalhar, a igreja tem que cuidar, a igreja precisa fazer isso, a diaconia precisa cuidar dos membros que padecem de necessidade, por idade, por doença, por pessoas que enfrentam escassez, que têm realidades reais. Mas pessoas saudáveis que param deliberadamente de trabalhar, o apóstolo Paulo, na recomendação, ele diz, olha, essas pessoas não devem ser sustentadas, vocês precisam se afastar dessas pessoas. E aqui Paulo vai dizer, olha, dois mecanismos, esses crentes, que estão no seio da igreja, Paulo não vai negar que eles são crentes. Paulo vai mostrar que eles estão vivendo de modo inadequados, mas Paulo não nega que eles são crentes. Paulo vai dizer, dois instrumentos nós já utilizamos para que essa conduta fosse corrigida. A primeira é o padrão estabelecido que diz respeito à tradição. Eles ignoram a tradição. Você nota que no versículo de número 6, Paulo diz assim, Nós já demos instruções específicas quanto a esse tratamento. Você pode ver isso no capítulo 4 da primeira epístola, no versículo 11 e 12. Então Paulo está dizendo, não é por falta de instrução. O segundo instrumento que Paulo também mostra, mostra que deixou para que eles pudessem ser corrigidos e mirar na atitude de Paulo e dos obreiros, é o padrão, é o jeito como Paulo se portou ali. Então eles não são cristãos ignorantes. Eles são cristãos instruídos, porque eles têm as tradições, no caso aqui a epístola, a palavra de Deus que já chegou a eles, e também o exemplo de Paulo e dos obreiros que atuaram nessa igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, Nós servimos para vocês de exemplos. Nós trabalhamos e procuramos deixar um modelo, um padrão para que vocês pudessem notar em nós, do modo correto como se viver, e como não ser pesado aos irmãos, para que vocês eliminem essa possibilidade da desordem, da falta de trabalho, da ociosidade, da preguiça. Nós fomos um tipo, e esse tipo deveria reforçar a conduta de vocês, para que vocês não caíssem nessa situação. Irmãos, ninguém, absolutamente, poderia acusar os apóstolos, ou apóstolos e os obreiros que trabalharam ali com Paulo, de serem obreiros parasitas, de serem aproveitadores da igreja. Paulo está dizendo, Nós não agimos assim, embora nós tivéssemos esse direito, mas não agimos desse jeito. Então, como lidar, com esse faltoso na igreja? Nesse primeiro momento, que Paulo está fazendo a recomendação, Paulo está dizendo, Mostre ao faltoso, o que a escritura ensina. Mostre para ele, o que a escritura ensina. Relembra para ele, o que a escritura ensina. Forneça ao faltoso, o exemplo de conduta. A liderança não é uma liderança que apenas instrui, que apenas fornece informação para o intelecto. A liderança também precisa, por meio do exemplo, de uma conduta, apresentar um jeito de viver, que traga glória para o nome de Deus, e que possa servir de baliza, de diretriz, para os crentes. Então, no primeiro momento, Paulo está fazendo uma recomendação, e ela é severa. No segundo momento, Paulo vai fazer uma observação. Vejam que a partir do versículo 10, até o versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que há entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, olha só o que acontece, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis, de fazer, o bem. Então, Paulo faz uma recomendação, e depois, uma observação, de inclusive, como que foi a passada dele, o tempo dele, lá no passado, no seio dessa igreja. Depois de recomendar, Paulo agora faz observação. Algo que já foi ensinado, algo que nós já falamos, é trazido novamente, para esse palco da instrução, para que eles fossem recordados, de como viver. E Paulo, ao mesmo tempo que Paulo, ele tem um aspecto, que é amável, no seu tom pastoral, por diversas vezes, usar o conceito, irmãos, inclusive, para esses, esses indivíduos, que estavam dentro da igreja, ou que eram membros da igreja, Paulo, entretanto, tem um tom também severo, de como, de como falar, às vezes, é preciso falar, com mais dureza, com mais severidade, como um pai, fala com um filho, como um pai, fala com um filho. Então, Paulo vai dizer aqui, que os preguiçosos, não acolheram, a instrução inicial. Nós instruímos vocês, mas vocês, por conta da preguiça, e dos equívocos, doutrinários, que vocês acolheram, no coração de vocês, vocês não mudaram, a conduta de vocês, não foi alterada. Aqueles desordeiros, que Paulo chama aqui, eles eram inativos, no trabalho, no trabalho, eles eram inativos, não colocavam a mão na massa, mas eram ativos, para se meterem, na vida alheia. Porque, gente que não trabalha, tem muita capacidade criativa, para ficar se metendo, na vida dos outros, para ficar, fuçando a vida dos outros, para ficar mexericando, na vida dos outros. Né, esse tipo de gente, tem muita gente, que tem tempo, para gerenciar, a vida dos outros, dar conselho, para os outros, de como viver, do que fazer, mas a sua própria vida, é uma desordem, é uma desordem, ela destoa. Então, você vai perceber, que nessa instrução, nessa recomendação, que Paulo está fazendo aqui, nessa observação, Paulo vai dizer, olha, vocês são inativos, no trabalho, para o trabalho, vocês não fazem nada, mas vocês são ativos, para se intrometerem, na vida alheia, na vida alheia, vocês são preguiçosos, e vocês precisam, receber um basta, precisam, passar por uma correção, por uma correção. É claro que, é preciso pontuar, e destacar, outros elementos, né, mas eu, eu quero me dirigir aqui, as meninas, as meninas, que estão na esperança, de casar. Se você, se aparecer, um pretendente, para namorar com você, procure saber, se ele é chegado, ao trabalho, se ele gosta, se ele tem, perspectiva, quanto a vocação, porque o preguiçoso, a Bíblia, repudia, esse homem, que é preguiçoso. É sabido, que às vezes, tem homens, que eles ficam, na ociosidade, em casa, a mulher está ralando, a mulher trabalha, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, e o infeliz, ainda, à noite, espera ter um jantar romântico, espera cultivar uma vida romântica no casal, a mulher está detonada, está casada, esse tipo de gente, precisa corrigir a vida. É claro que esse tipo de comportamento, hoje, se dá por outras razões, não pelas mesmas razões, que estavam influenciando, esses desordeiros, esses mexeriqueiros, esses vadios, mas é preciso, atentar para os princípios, então menina, você que, está na esperança de namorar, de casar, cuidado para não se aproximar, de um homem, que não gosta de trabalhar, de um homem, que gosta de dormir, tarde demais, e levantar tarde demais, talvez, ele não, seja um pretendente, talvez, você precisa, deixar de lado, orar um pouco mais, para não entrar, numa enrascada, mas se há aqueles, também, que, que tem entrado, nessa rota, da ociosidade, sobrecarregando, o seu cônjuge, está na hora, de você colocar, sua vida, diante de Deus, e talvez, o emprego, que você pretende, não chegou, mas tem outras possibilidades, de você trabalhar, porque o trabalho, dignifica o homem, quando o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, aqui, se alguém, não quer trabalhar, também não coma, é bem provável, que Paulo, está pensando, no ensino do Gênesis, tanto no trabalho, que vem antes da queda, quanto no trabalho, que vem depois da queda, é com medo, o suor do seu trabalho, é preciso labor, é preciso, a ser aguerrido, é preciso ser, aquele homem, que vai para a linha do front, para cuidar da sua família, então, é preciso corrigir isso, para que esse, esse indivíduo, não seja, alvo de maledicência, nem traga, desonra, para o nome, do Senhor Jesus, não traga, desonra, para o nome, do Senhor Jesus, assim sendo, essas pessoas, deveriam retornar, retornar, às suas, ocupações, e aos seus negócios, porque, esperar a volta, de Cristo, não envolve, o cessar, a vida diária, quem aguarda, a volta de Cristo, essas pessoas, são as pessoas, as mais atuantes, a história da igreja, dá conta disso, não é um elemento, para arrefecer, o trabalho, para desmotivar, a pessoa, de trabalhar, então Paulo, está corrigindo, e falando, olha, esses irmãos, eles não mudaram, a rota, e é lamentável, que eles continuem, vivendo desse jeito, mas ao mesmo tempo, que Paulo, precisa corrigir, esses irmãos, quanto ao que eles, estão, deixando de fazer, fora da linha, a ideia, que Paulo usa aqui, é a ideia, de um soldado, pensa no pelotão, de um exército, de um soldado, que conseguem se colocar, alinhadamente, e um desavisado, foge do alinhamento, então, o que Paulo está dizendo, esse soldado, está fora do alinhamento, ele não se enquadra, no padrão, e isso pode afetar, os irmãos, que tinham a prática, de realizar, e de praticar, o amor fraterno, Paulo teme, então, que esses irmãos, consigam, influenciar, esses irmãos, os irmãos, generosos da igreja, é por isso, que Paulo, chega no versículo, de número 13, e diz assim, e vós irmãos, não vos canseis, de fazer o bem, o que Paulo, está preocupado aqui, é o seguinte, olha, esses irmãos, eles podem, tanto ser pesados, aos irmãos generosos, mas eles podem também, fazer com que os irmãos, sejam desmotivados, em continuar, exercendo, a generosidade, e o amor fraterno, por quê? Porque os irmãos, começam a olhar, e falar assim, gente, não dá para ficar, acudindo essa pessoa, que insistentemente, diariamente, semanalmente, não faz nada, não vai a luta, não quer trabalhar, não quer fazer nada, porque as vezes, a gente olha, para o mau exemplo, e começa a perder, a motivação, para fazer o bem, eu me lembro, de uma história, que meu irmão, meu irmão contou, quando ele se mudou, da roça, para Vitória, ele foi trabalhar, na ilha do Boi, ilha do Boi, é uma ilha, que tem lá em Vitória, na capital, onde moram os ricaços, aí meu irmão, foi trabalhar, como caseiro, e chegou um sujeito, um pedinte, adentrou lá na ilha, e queria, queria um auxílio, e então, falou com o dono da casa, e o dono da casa, nem olhou, nem respondeu, aí meu irmão, todo, conduído, com aquela situação, o sujeito, dizendo que era, deficiente visual, meu irmão, foi lá na casa, onde ele residia, no quarto, onde ele residia, pegou lá, uns trocados que tinha, e deu para o sujeito, e no fim de semana, meu irmão, então saía, e não ficava lá na casa, ia então, para o bairro, onde ele morava, ficava de segunda a sexta, e de sexta, de sábado até domingo, ele ia para a casa dele, e ele conta, que quando chegou, no terminal rodoviário, o sujeito, que se fingiu, de deficiente visual, estava num bar, tomando a sua cervejinha, e olhou para ele, talvez não reconhecendo, falou, e aí bacana, como é que está? E aí meu irmão, falou assim, nunca mais eu ajudo, ninguém que tenha necessidade, ele ficou, com o coração, fechado, com o coração, agora, empedernido, por conta, de um mau comportamento, de alguém, que usando, de um recurso, nada legítimo, explorou, meu irmão, se sentiu, explorado, então Paulo, ele teme, que esses irmãos, possam se sentir, explorados, e serem desmotivados, e Paulo então, vai dizer assim, vós irmãos, não cansei de fazer o bem, que vocês, não sejam desmotivados, por conta, desses parasitas, pelo contrário, que vocês, sejam motivados, a fazer o bem, indiferente, dessa ação, que eles estão, procedendo, no meio de vocês, em terceiro lugar, Paulo vai trazer então, uma orientação, para a igreja, vejam aí, no versículo 14, 15, que diz assim, caso alguém, não preste, obediência, a nossa palavra, dada por esta epístola, ele já deu a palavra, na primeira, e agora está trazendo novamente, orientação na segunda, ele diz assim, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique, envergonhado, todavia, não o considereis, por inimigo, mas, advertiu, como, irmão, diz a palavra de Deus, veja só, que a orientação, de Paulo aqui, é para toda a comunidade, toda a comunidade, precisa, está envolvida, está envolvida, nesse processo, de tratar com o faltoso, é claro, que tem situações, e casos, que a liderança, precisa, assumir a dianteira, e tratar, pastorear, cuidar, mas, há casos, e esse era um caso, que era preciso, toda a igreja, está, envolvida, toda a igreja, está sendo, responsabilizada, para cuidar, e, e fazer, essa, essa retificação, desse, mau comportamento, e sabe, irmãos, tem muitas, muitas correções, na vida, que exigem, medidas radicais, tem correções, na vida, que, às vezes, só o falar, não é mais suficiente, é preciso, que, haja, uma, uma ação, mais enérgica, mais radical, por causa, da conduta, persistente, daqueles, que, desconsideram, as instruções, da palavra de Deus, e aqui, são duas medidas, Paulo vai falar assim, olha, duas medidas, vocês precisam, adotar, com essas pessoas, a primeira é, notar o faltoso, notar o faltoso, preste atenção nele, o que Paulo, está dizendo aqui, é o seguinte, marque bem, essa pessoa, uma linguagem, uma possível tradução, é, coloque, um sinal, nessa pessoa, para que, toda a comunidade, saiba, que esse sujeito, é um desordeiro, é alguém que gosta, de se meter, na vida das pessoas, toda a congregação, precisa saber, quem é essa pessoa, notar essa pessoa, a congregação inteira, precisa saber, quem é esse membro, que saiu da fila, e que tem andado, fora da fila, que não tem sido, um bom saudado, um bom saudado, todos os membros, os pequenos, os grandes, as mulheres, os homens, notar esse irmão, esse desordeiro, esse vadio, que não quer, botar a mão na massa, que não quer trabalhar, que quer explorar, o bom amor, e a boa generosidade, dos cristãos, notar esse irmão, coloca um carimbo nele, para que todos saibam, que ele está fora da fila, a segunda é, afastem-se, do faltoso, afaste-se dele, agora, nós precisamos, olhar o seguinte, e em várias, passagens, das escrituras, do novo testamento, nós temos, instruções, quanto a disciplina, nós temos, o próprio ensino, do senhor Jesus, que é para um tipo, de situação, nós temos, o ensino de Paulo, na sua primeira carta, aos corintios, daquele sujeito, que estava tendo um caso, com a esposa do pai, que é um outro tipo, de trato, de disciplina, agora, nesse caso aqui, o propósito da disciplina, não é a exclusão dele, você vai perceber, que Paulo, considera esse indivíduo, ainda como irmão, porque no caso, da disciplina, nos passos, que são seguidos, lá conforme, o ensino do senhor Jesus, se não houver arrependimento, Paulo diz, Paulo não, o senhor Jesus diz, olha, tratai-o como gentio, e publicano, como uma pessoa não crente, o sujeito, que estava, tendo uma vida, de imóvel, moralidade, no seio da igreja de Corinto, Paulo vai dizer, exclua esse sujeito, esse sujeito, que se diz crente, mas não vive como crente, exclua ele, é a exclusão, nesse caso aqui, Paulo está dizendo, olha, o trato, o trato tem que ser severo, mas não chega a ser, uma condição, de exclusão, vocês devem, adverti-lo, mas trata ele, como irmão, não trata ele, como inimigo, né, ao mesmo tempo, que você se afasta, para que ele, se sinta envergonhado, para que ele, não chegue, na hora da refeição, na sua casa, só para tirar proveito, ele fique ali, envergonhado, da situação, e do modo recorrente, como ele está vivendo, mas, não deve ser excluído o irmão, não deve ser excluído o irmão, o que Paulo está usando aqui, é algum recurso, tal como os pais usam, tal como os pais usam, como é que os pais, educam seus filhos, minimamente os pais, usam palavras, instruções, conceitos, para educar os seus filhos, para mostrar os seus filhos, sobre as coisas, que são justas, louváveis, e aliado às palavras, os pais, usam também o exemplo, Paulo, então ele está se portando aqui, como um pai, só que as vezes, quando esses instrumentos, não resultam, num, num, no êxito, nessa educação, nem as palavras, nem o exemplo, então, é preciso lançar a mão, da disciplina, de que forma, Paulo está dizendo aqui, dê um gelo, naqueles irmãos, que estão vivendo, na inatividade, dê um gelo neles, fiquem afastados, deles, para que eles se sintam, envergonhados, e mude, dessa forma, saia dessa, ociosidade, e vão à luta, vão ao trabalho, o que, uma conduta desordenada, exige, uma disciplina, mais enérgica, é preciso, que esse membro, ele fique, constrangido, em razão, do jeito, como ele está vivendo, William Hendricks, ele vai dizer, sobre esse texto, esses versos finais, 14 e 15, ele diz o seguinte, quando a admoestação, não alcança êxito, deve-se recorrer, a segregação, ao menos, até certo ponto, deixe esse irmão, de molho, dê um gelo nele, eu sei que, que não deve ser, nada confortável, mas é o que Paulo, está dizendo, que é para fazer, mas existem irmãos, outras variáveis, no seio da igreja, que às vezes, nós precisamos, com um bom discernimento, e sabedoria, aprender também, a lidar com a disciplina, de como tratar, determinados irmãos, que estão fora do alinhamento, fora do padrão, da vida cristã, Paulo está dizendo o seguinte, não é necessário, excluir esse irmão, não é necessário, empreender uma disciplina, que exclua o irmão, mas é necessário, empreender uma disciplina, para que o bom testemunho cristão, não seja difamado, na sociedade, para que as pessoas, olhem e falem, aquela pessoa, é lá da sua igreja, mas o comportamento dele, é totalmente inadequado, a gente que, que é pastor, a gente, a gente está sujeito, às vezes, na cidade, onde nós moramos, né, tanto, nessa pista de mão dupla, tanto para mim, quanto para você, de às vezes, as pessoas falarem assim, ah, o senhor é pastor, ou com qualquer outro pastor, é daquela, referida igreja, tá, ah, mas fulano é lá da sua igreja, né, que homem crente, que mulher crente, que jovem crente, que adolescente crente, mas às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas o senhor é daquela igreja, mas fulano é lá da sua igreja, o senhor está de brincadeira, ele é crente, ele é membro daquela igreja lá, porque isso mancha, a glória de Cristo, isso desonra, o nome de Deus, então, Paulo vai dizer, olha, é preciso, que toda igreja, seja responsabilizada, no que diz, ao trato, de como lidar, com este irmão faltoso, não é, necessário, usar uma disciplina, que exclua, mas é preciso, usar a disciplina, que endireita, essa má, conduta, desse homem faltoso, desse homem faltoso, você sabe, porque que esses irmãos, não trabalhavam, eles não trabalhavam, não era por falta, de oportunidade, era por falta, de vontade, tem gente, que não trabalha, não é por falta, de oportunidade, é por falta, de vontade, acostumou, na ociosidade, na preguiça, não faz, nenhum movimento, mais, então, não era por falta, de oportunidade, tinha oportunidades, tinha oportunidades, mas não tinha vontade, não tinha ânimo, todavia, Paulo está dizendo, esse comportamento, inadequado, é intolerável, não dá mais, para, tolerar, esse tipo, de comportamento, eu quero, concluir aqui, tecendo, quatro considerações, quatro considerações, a primeira, nós precisamos entender, que ninguém, é salvo, por causa da conduta, nós precisamos entender isso, ninguém é salvo, por conta da conduta, mas a conduta, de um cristão, é o vetor, da verdadeira igreja, você, não é salvo, por conta da sua conduta, por conta do seu padrão moral, você é salvo, por conta daquilo, que o Senhor Jesus fez, mas uma vez, que o Senhor Jesus, fez o que você, não podia fazer, o que nós, não podíamos fazer, e uma vez, que ele nos alcança, ele inculte, em nós, novos valores, novos padrões, novo, novo jeito de viver, novo jeito de agir, e isso, acaba sendo, o vetor, da verdadeira igreja, que é chamada, para ser sal, da terra, e luz do mundo, então, se você, porventura, está aqui, e por alguma razão, você tem tido, algum comportamento, que seja, inadequado, corrija, corrija, para a glória de Cristo, corrija, para que não haja, difamação, do nome, do Senhor Jesus, porque você, é membro da igreja, então você, tem responsabilidade, com a igreja, e a igreja, tem responsabilidade, com você, e você precisa, cuidar, da sua conduta, sim, segundo, a igreja, é uma comunidade social, que arca, com a responsabilidade, pela conduta, de seus membros, eu sei, que nós estamos, vivendo numa época, que é muito, milindroso, a gente, fazer uma diligência, para abordar alguém, que porventura, esteja vivendo, de modo adequado, a gente fica, cheio de milindres, a gente não gosta, de fazer isso, não é confortável, mas como igreja, como família, nós temos, o dever, de abordar, uns aos outros, quando os comportamentos, não são, de acordo, com o evangelho, do senhor Jesus, a recomendação, de Paulo, é que nós devemos, viver, de modo, digno, do evangelho, nós precisamos, recobrar, e acolher, a instrução, de Paulo, para cuidarmos, uns dos outros, para alertarmos, uns aos outros, é responsabilidade, de todos nós, a liderança, sobretudo, tem responsabilidade maior, por conta do encargo espiritual, de liderar a igreja do senhor, de exercer o governo espiritual, mas entretanto, todo crente, tem o dever, de biblicamente, de fazer abordagens, em amor, de dizer a verdade, em amor, não é de qualquer jeito, e de falar, que aquilo, não condiz, com o santo evangelho, do senhor Jesus, terceiro lugar, irmãos, as pessoas, que aguardaram, ou que aguardam, a volta do senhor Jesus, na história da igreja, foram as pessoas, que mais fizeram, pelo mundo, eu lia recentemente, um livro, de Filipe Ansi, e ele dizia o seguinte, que os crentes, os ingleses, os puritanos, que desceram, para a nova Inglaterra, foram os que mais, contribuíram, pense nas universidades, famosas, e em tantas outras, que há no solo americano, aqueles homens, aguardavam, a volta do senhor Jesus, aqueles homens, e mulheres, e famílias, eram cidadãos, do reino de Deus, e eles empreenderam, investiram em educação, investiram em saúde, sem contudo, deixar de fazer, pelo mundo, quem aguarda, a volta de Cristo, faz pelo mundo, quem aguarda, um mundo melhor, transformado, pela vinda do senhor Jesus, são pessoas, que contribuem, neste mundo existente hoje, porque esse mundo existente hoje, embora doente, ferido, ele é mundo de Deus, então, não há espaço, para preguiça, para que as pessoas, assumam uma postura, de mexeriqueiros, de ficar se metendo na vida alheia, de ficar se metendo na vida alheia, pessoas que tem muito tempo, para ficar à toa, acaba, tendo muita coisa para pensar, e quase sempre, são bobagens, e quase sempre, são bobagens, mas as pessoas, que aguardaram, aguardam a volta de Cristo, não vivem assim, em quarto lugar, existe o perigo do extremo, fazendo a leitura, daquilo que estava acontecendo, com essa igreja, e com o que nós, estamos vivendo hoje, quais são esses extremos, aqueles irmãos, eles assimilaram, a vinda de Cristo, de uma forma, equivocada, de tal forma, que eles decidiram, parar de trabalhar, vamos parar de trabalhar, porque se Cristo vai voltar, se o fim está perto, então vamos parar de trabalhar, sem pensar, nas consequências, do peso, que haveriam de trazer, para as famílias da igreja, esse era um extremo, um equívoco terrível, mas sabe qual é o problema, o nosso problema hoje, é a outra ponta, é o outro extremo, hoje entretanto, os cristãos, relegaram, a vinda do Senhor Jesus, a um plano secundário, essas pessoas, estão atarefadas demais, com o trabalho, e não pensam, na volta do Senhor Jesus, hoje nós estamos, tão envolvidos, com o trabalho, com a agenda, tão congestionada, com projetos, tão mirabolantes, e não é, pensando na glória, de Cristo não, que nós, nem temos espaço, para pensar, na volta do Senhor Jesus, aqueles irmãos, equivocadamente, acolhendo a volta, do Senhor Jesus, parar de trabalhar, hoje a gente trabalha, tanto, que a gente, não pensa, e nem alimenta, o coração, dos nossos filhos, das nossas famílias, quanto a esperança, da volta de Cristo, eu penso, que nós pais, os líderes, dos seus lares, a gente precisa, assumir, de certo modo, aquele espírito, que foi encontrado, nos patriarcas, especialmente, me refiro, a Jacó, e José, eu chamo, aqueles homens, de alimentadores, da esperança, dos filhos, eles, cumpriram, com seus deveres, com a vocação, Jacó, já na sua velhice, chama os seus filhos, abençoa os seus filhos, dá instrução, para os seus filhos, e ele diz assim, eu morro, mas Deus, vos visitará, e vos levará, dessa terra, depois José, como que reproduz, essa mesma fala, eu morro, mas o lugar de vocês, não é aqui, e eu quero que vocês, me prometam, que vocês vão levar, os meus ossos, e vão levar, dessa terra, porque, o lugar nosso, não é aqui, irmãos, nós temos, que assumir, uma postura, de alimentadores, da esperança, dos nossos filhos, a vida eterna, na volta, do Senhor Jesus, não podemos, cair, nesses laços, dos extremos, equivocar, interromper, nossa vocação, de achar, que porque o Senhor Jesus, está prestes, a vir, nos buscar, a gente interromper, a nossa vocação, e o outro, é parar, de alimentar, o nosso coração, e de cultivar, na vida, dos nossos filhos, a viva esperança, da volta, do Senhor Jesus, eu espero, que a gente, acolha, essas instruções, da palavra de Deus, para cuidarmos, uns dos outros, para sermos, esses instrumentos, de orientação, de alerta, de consolo, mas também, para que o nosso ânimo, não arrefeça, não seja minguado, em razão, de maus comportamentos, pelo contrário, que nós tenhamos, sempre ânimo, de fazer o que é certo, de fazer o bem, para a glória, do Senhor, nosso Deus e Pai. e Pai.